Música 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 Sei lá o que é Igual o Bosley me ensinou aqui ó Ninguém passa pra dois se você vier aqui ó Música 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 Que é isso Che勝ta Que é isso Você joga com a arma a cada round ou Religion Música Música Nossa Aquele que имеет Ki mais um Tem um aqui ó no fundo Música nossa, 225, boa! Nossa, nether é o cara, mané! Congratulations for you, your son of a bitch! Inicio da rodada! Não, mano, não funcionou. O dedão. Lá no fundo, lá, tem um frisileiro, um sniper, sei lá. Ação do granada! Eita porra, tá ok. Ai, caralho! O moleque tá aqui no canto aí, eu acho. Ai, eu não canto o shit. Não dá pra ver, mané. Dá pra ver ele, ó. Ele tá bugado ali, ó. Sempre da louca mesmo, Chapola. Tá tudo na base. Ai, ai, ó. Oh, meu Deus, mano. Tá aqui no meu corpo, os dois. Não dá res. Vem cá, vem, não, vem no... Agora, não, dá HP não, Chapola. É, no meu corpo. Vem em mim aqui, ó. Tô no hill agora, hill. Hill. Ah, o Chapola foi pra dar... Cozão na porra, era pra dar res ali. Voltaram o base aí, o spawn. Os três, voltaram o base. Valeu aí, tem caído todo. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Olha o Nether com quatro barrinha. Que coisa linda de se ver, cara. Início da rodada. Não, mentira. Tá vermelho agora. Por que você tá olhando? Ô, louco. Muita por lá. Ele sobe só pra te ganar. A internet é o que, Nelly? É com dois mega de qual empresa. É HP e é... Net Virtua. Tá HP, tá HP, Chapola. Tô morto. Tô fudido. Fluminado. É um? Parece que é. É base. Puta que pariu. Tá mano, tá aqui no meu corpo. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima aí, ó. Apareceu em cima, toma. Tem na base aí, ó. Tem na base aí, ó. Tem na base aí. Correu lá. Ah, eu que morro nessas paradas. Morro de jeito cagado aí, Nelly. Não tava dando... O seu tá lá. Eu tava na base desse também. No pixel, hein. Boa, Nelly. Tem em cima, não. Tem em cima, não. No fundo aí. No fundo aí, é no fundo spawn, né? Não faz a... Tá lá no segundo lado spawn. Ah, que da puta. Olha lá. No pé. Meu Deus, velho. Chapola, vai pega aí, Chapola. É sua. Chapola mira. Chapola. Chapola só no... Eu nem penso que Chapola clica, né? É, nossa. Você sente pra cima pra falar assim. Nossa, esse cara joga bem pra caralho, meu irmão. Início da rodada. Chapola aí é o... É o cara, galera. É o cara das Clay. Você fala assim, Chapola, é a Clay. Ele corre pra ela e abraça ela, como se ela fosse um ursinho de pelúcia. Chapola é aquele cara, né? Ele... Ele olha pra Clay. A Clay olha pra ele. Aí... Aí toca... Aí toca aquela música romântica. Turma, né? Tá ligado? Opa, tem aqui. Tem aqui, tem aqui, ó. Ai. Tem aqui embaixo. Tem aqui embaixo. Aqui lá. Ali, ali, ó. Tem aqui embaixo. Nossa, mano. A outra, a outra também. A outra, a outra também. Ah, tá em cima. Você montou aí também? Bem em cima. Tuzileiro, ó. Tá mirado aí. Ó, da onde? Tá deitado em cima aí. Ali, ó. Ali em cima. Nossa, eu vou ter que dar highlight. Tizinho, tá aí que é a canada, né? Tizinho da highlight agora? A canada é Monster. Tudo na base, chefe. Tá tudo na base esse lixo. Tudo, 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 tudo. Parou, pulou o rio. Pula aqui, ó. Subiu aqui. Subiu aqui, aonde? Subiu o container. Aqui na doida. Aqui na doida. eu vou fazer cinco casinhas agora é para postar lá para uma invocada é um na ponte eu tenho de 7k aqui para mandar para ele ai na casinha tem ai um medico eu acho ah que bosta mano não vale isso aqui é carrega viado você ta com pouca bala ai vai dar carrega ai na gente viu é serio meu tio ai carrega 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 ah o luteo jogando ao flash ele não viu mano é que é mulher eu não vou ruxar mais não mas vocês se fodem ai na base e o cara do snipe ta ficando atrás caminhando na base deles é mesmo nossa errei nossa mano ta de brincadeira ne velho é daqui chapota a chapota já morreu bicho bicho bomba down vai lá chip ele ta bem ta os dois lá atras da parte de trás da base lá ó junto com o nether onde o nether morreu ta em cima tem um fuzil lá atras cuidado ta volta pulca pega ele lá ta roxando meu corpo pulca deitou voltou voltou no caminhão no caminhão cruzeiro ta na base ele ta bem na base mesmo literalmente ficou um animal correndo vai pulca 4k 4k não vai 4k não vai pra top 5 tem que ser 5k né não viado da hp chapa tome então isso isso eu gosto O cara da TK, mané. Faz barulho na 1, hein. Nossa, o cara começa a dar tiro de pistola quando ele faz barulho. Ah, tem o cara campearando aqui, mané. Neryl, não canta aí. Neryl, não lixeira. Boa, nossa. Nossa, mano. Aí, Neryl, boa. 90 de assiste também, desfilha da puta. Lá em cima tem. Morre, diabo. Em cima tem. Toma. Não sei porque que o Puka não foi ajudar por trás. Mata na faca, Puka. Se matar na faca, eu te dou meu canal. Olha aí. Se matar na faca, eu dou o canal. Ele tá com... Ele tá com... Ele tá com... Cabacete que é de Janeiro. Pulou aí. Ah, perdeu o canal. O canal do meu dente que eu fiz semana passada. O canal do meu dente. É. O canal do que eu fiz um dente aqui, ó. Bomba adquirida. Dá o canal com ele então, Felipe. Arranca aí agora. É. Tem que arrancar aqui agora o canal. Passou aí no meio aí, ó. Tem um avançado aí no meio aí, ó. Vamo lá. Matei, Magic. Tem um aqui na bomba, galera. Tem um aqui na bomba. Tem um aqui na bomba, galera. Tem um aqui na bomba. Na bomba. Na bomba. Na bomba. Na bomba. Na bomba, nerd. Na bomba, nerd. Achei que ele era biguinho. Pronto. Puta que pariola. Bomba adquirida. Eu corri pra cima da Clay e morre, velho. Eu falo que tem gente aqui nesse plano que corre pra granata, corre pra Clay e fala assim, Nossa! Nesse bombom. Ai meu Deus. Tá pra morrer. Peguei uma fumaça azul aqui direto. Caralho, olha o tanto que eu to meio atrás da coisa aqui, velho. Mano, tem um fuzileiro aí. Costa, nerd. Costa, nerd. Nossa, nerd é hacker. Nerd é puxar line de copo com hacker. Que certeza. Mas nerd é hacker agora que vocês tão sabendo disso. É, agora que eu fiquei ligado. Ah, mano. Eu fiquei só chateado com o pistolinho ali na cara assim do cara que não matou. Que bosta. Não vi nada. Não vi nada. Smoke azul eu nunca vi. Vocês tão...